Música Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista No Acre, uma hora e nove minutos Tenho o prazer de receber aqui nesse primeiro bloco O atual presidente do Banco da Amazônia, Valdeci de Souza Tosi É essa a mesma pronúncia, Valdeci? É Tosi Tosi, muito bem Valdeci, o Banco da Amazônia, você está representando essa instituição aqui E a instituição veio assinar uma carta de intenções com o governo do Acre, é isso? Que termos tem essa carta? Que novidades ela traz? Bem, o Banco anualmente a gente reafirma um protocolo de intenções com os estados Com todos os estados, os sete estados da região norte, mais o Maranhão e Mato Grosso onde nós atuamos Então, em todos os nove estados da Amazônia brasileira Então, para o estado do Acre, nós definimos um montante de recursos do FNO e de outras fontes Que o banco vai estar dizendo assim, para os empresários e para o governo, prepare o ambiente Crie o ambiente favorável ao empreendimento, a negócios Que o banco tenha esses recursos e está disponível a trabalhar junto com governos Com federações, com sindicatos, com os produtores, com associações Para que esse recurso chegue nas mãos dos empreendedores, dos empresários, dos produtores rurais E qual é, agora, o entendimento do que seja um ambiente favorável? A previsão, estava vendo agora aqui, a previsão de investimento do Banco da Amazônia Aqui no Acre, para o ano de 2019 Quase 700 milhões de reais, 696 Isso aí incluindo o FNO, fomento e comércio Qual é o ambiente que o Banco da Amazônia está entendendo que seja favorável? Bem, a gente tem que saber que o dinheiro em si, o dinheiro de fomento Um fomento de um dinheiro Porque o Banco da Amazônia é um banco estatal, um banco estatal federal E que trabalha com recursos públicos federais Como sua principal fonte de receita, de aplicação E nós trabalhamos com o FNO, que é um fundo constitucional Que vem de 0,6% de tudo que é arrecadado de IPI, de imposto de renda Vem para esse fundo e o banco administra Aplicando em empreendimentos produtivos Seja na área rural, seja na área urbana Então, o ambiente favorável é aquele que você tenha Que o empreendedor tenha segurança jurídica Que tenha agilidade nos processos Não só nos processos do banco Mas nos processos dos governos, nos processos das federações Das autarquias, ou seja, dos movimentos Ou seja, se um empreendedor vem aqui no estado Ele precisa saber se tem disponibilidade de imóveis Se tem infraestrutura Se é fácil você abrir É fácil você tirar uma licença Ou é mais rápido A burocracia está falando A burocracia Se ele pode fazer esse tipo de empreendimento Ou precisa passar por uma série de estágios Então, ou seja, de que forma o governo E que forma as federações, os sindicatos Podem auxiliar para que esse ambiente seja favorável Aos empresários Ou seja, de como a gente pode facilitar Para que empresários venham para o estado Para que os produtores rurais no nosso estado Olhem e falem Agora é momento de eu expandir Agora é momento de eu preparar essa nova área É momento de eu preparar esse novo mercado Ou no caso do mini pequeno produtor Um agricultor familiar É importante a assistência técnica Que a assistência técnica principal do estado do Acre É uma assistência técnica pública Ou seja, é a EMATER E apesar de todo o esforço dos extensionistas rurais Porque existem extensionistas rurais comprometidos Mas apesar disso A extensão rural no Acre Piorou bastante nos últimos anos Infelizmente Por falta de investimento mesmo Então esse é um compromisso Que o governo do estado pode crescer Porque o nosso volume, por exemplo De agricultura familiar no estado Vem caindo Vem caindo Nós já chegamos a aplicar aqui no estado Cerca de 80 milhões de financiamentos Em agricultura familiar E no último ano fechamos aí com 37, 40 milhões Queria te perguntar exatamente isso Eu vou descer Desses 696 milhões que estão previstos para 2019 Claro, talvez você não queira dar essa informação Mas vocês têm uma estimativa de quanto desse dinheiro vai voltar para Belém Como é que foi o ano passado? Do tanto de dinheiro que estava previsto Quanto que voltou em porcentagem? O ano passado nós tínhamos 340 milhões de reais Disponíveis ao estado de recursos do FNO E conseguimos alocar 200 milhões Então cerca de 60% foram alocados E 140 milhões retornaram Isso está abaixo da média? Como é que está? Não, para o estado do Acre Nós evoluímos muito Nós saímos de um volume de aplicação de 120 Lá em 2017 E chegamos a 200 milhões Nós retornamos a um período pré-crise Ou seja, voltamos para um período de 2014, 2015 Em que nós tínhamos 200 milhões de aplicação Então nós voltamos a esse mesmo nível E agora é o momento da gente expandir E voltar para períodos de crescimento de 4, 5% do PIB Que era um período pré-crise Então eu posso entender com essa tua fala Que a tendência é de que haja uma espécie de expansão Expansão Talvez não cheguemos O objetivo nosso é chegar a aplicar os 637 milhões de FNO E mais os 58 milhões de crédito comercial Mas a tendência é que se amplie o crédito de 200 E passe lá para os seus 300, 400 milhões este ano O que seria um grande avanço em razão do que se planeja Agora, tudo vai depender desse esforço que vamos fazer O banco com o estado, com o SEBRAE Por exemplo, nós vamos estar em todos os municípios Todos os 22 municípios do estado Nós vamos estar lá presentes Passar uma semana, 15 dias, um mês se necessário Colocando os nossos técnicos lá Para fazer abertura de conta Para fazer cadastro, para fazer financiamento E na mesma hora, estando lá Já com... Para que ele não precise se deslocar E facilite o cliente ao acesso a esse crédito Que é um crédito barato Nós estamos falando de taxa de juros reais De 2,5, 1,5% ao ano Eu vou repetir 1,5% ao ano 2,5% ao ano É muito generosa, muito camarada Então, ou seja, é variação da inflação, do IPCA Mais esse 1,5%, 2,5% ao ano Isso no caso do crédito urbano Do crédito rural É 5,5% fixo Independente de inflação A taxa de juros Valdeci, tem uma pergunta aqui Do André, de Assis Brasil Obrigado pela sua participação, André Esse raciocínio do André aqui é clássico Todo presidente do Banco da Amazônia Que senta aí Tem que responder essa pergunta Então, pergunta ao presidente do Banco da Amazônia Sobre a burocracia Para adquirir um financiamento rural Ou empresarial Também não é atribuída a queda No montante de recursos Bom, enfim Essa questão da burocracia Se isso não tem relação com esse período pré-crise Que você estava falando aí Para ter uma ideia O banco vem evoluindo junto com o Condel Que é o Conselho Deliberativo da Sudam Que reúne os governadores dos oito estados da Amazônia Que define as regras do fundo As regras de aplicação do FNO E a gente vem buscando junto a esse conselho Reduzir essas burocracias Tem algumas burocracias que são legais Ou seja, que tem por força de lei A gente obrigatoriamente precisa Porque vocês têm um patrão Chamado Banco Central Banco Central E ele que regulamenta isso tudo Que regulamenta tudo isso aí E é recurso público É recurso do FNO Então, por exemplo Para alguém tomar Ele não pode estar devendo para o próprio Estado Ele tem que ter as certidões negativas Então, o banco está exigindo certidões negativas? Sim Porque há uma exigência da própria lei O banco exige licenciamento ambiental? Porque há uma exigência da própria lei Exige o cadastro ambiental rural? Porque há uma exigência da própria lei Então, ou seja, tudo que está exigido em lei Nós, como agentes do governo A gente vai precisar utilizar da lei para flexibilizar Agora, todo o processo de crédito em si A gente tem buscado flexibilizar Por exemplo, a maior parte das empresas Antigamente precisava fazer projetos Para tomar o crédito Hoje nós estamos fazendo tudo via limite de crédito Ou seja, a empresa faz o cadastro Com o cadastro ela já tem o limite Então, ela abre conta Tem o cadastro Com o cadastro já tem uma destinação de capital de giro E para máquinas e equipamentos já de imediato Então, assim, antes o que era preciso A elaboração de um projeto A apresentação desse projeto A defesa Agora só com a análise do cadastro O cadastro já tem o limite de crédito Saber se o camarada tem condições de honrar ou não com o financiamento Porque o projeto a gente está exigindo para quê? Quando ele vai ter uma alavancagem muito grande do seu faturamento Ou quando ele vai implantar uma empresa Ou quando ele vai implantar um novo empreendimento Agora, se ele já tem receita o suficiente Então, nós vamos fazer com base na receita passada dele Para ver quanto ele vai poder tomar Então, com isso, agiliza o processo E, ao mesmo tempo, ele já consegue um recurso mais barato Do que ele ir em um banco comercial Ou ele pegar um cartão de crédito Ou qualquer outra modalidade de empréstimo Me parece Eu não posso até estar equivocado na observação Mas me parece que As recentes gestões do Banco da Amazônia Pagam por uma fama Uma má fama Que a própria classe política teve Na relação com os bancos públicos no passado Então, assim Aí isso criou no cidadão Aquela ideia de que o banco é público Eu posso tudo Então, eu não tenho que dar garantias e tudo E se vocês herdaram isso Esse, digamos, esse espólio Não posso dizer isso Muito ruim Porque como é que você tira essa cultura do cidadão? A gente começou a criar e retirar essa cultura De próprio interno do banco Muitos dos nossos colaboradores e tal Tinham a cultura de que Olha, o importante era emprestar Vamos emprestar, vamos emprestar Porque o importante era financiar Não importa se depois lá na frente Ia ter uma inadimplência muito grande Pois não A gente trabalha ponderando Ou seja, o banco da Amazônia hoje Ele pondera entre o braço forte de desenvolvimento Ou seja, você propor desenvolvimento Gerar emprego, gerar renda E ao mesmo tempo um braço de banco Que é um braço que vai cuidar da inadimplência Será que eu posso emprestar para aquele? Aquele não pode Ele vai ter que ajustar isso aqui primeiro Ou não, esse não tem jeito mesmo de emprestar Então o banco vai ponderando E equilibra mais as forças Agora, Valdeci, me perdoe em interromper Mas eu vou perguntar uma coisa Posso até ser deselegante Mas às vezes o banco da Amazônia Entendo as questões relacionadas À parte legal Às exigências que a lei exige Mas não seria a hora Dado o momento Do banco ter uma Baixar um pouco a bola Baixar um pouco o foco E chega Porque quem está nos assistindo Por exemplo Nós estamos em Assis Brasil Cruzeiro do Sul Você imagina Os pequenos Os micro empresários Pessoas que No máximo Tem duas Olha lá Vê lá Se três pessoas Empregadas no seu empreendimento Então são empreendimentos Que giram pouquíssimo capital Como é que o banco Pode se aproximar mais Desse camarada Do camarada que tem Uma merceariazinha Tem uma sorveteria Coisa modesta mesmo Me parece que O anseio Da pessoa que sente O Baza distante É esse Porque claro Você tem os pecuaristas Aqui de Rio Branco Que é uma turma Muito pequena Que aí você tem que Que subir o grau De exigência mesmo Mas e para esse camarada Pequenininho Eu estou falando Pequenininho Vou dar um exemplo Aqui de um programa Que nós realizamos Que é o Amazônia Florescer Que é o nosso Microcrédito Produtivo Orientado O MPO Certo Aqui em Rio Branco Nós temos Nós atendemos No ano passado Nove mil clientes Que são Feirantes Que são Cabeleireiros Que é Sacoleiros Então eu não estive Informado disso Bacana E agora nós estamos Ampliando esse MPO Transformando ele Num MPO digital Então ou seja Ele vai poder acessar Num aplicativo Ou no site do banco E porque o MPO Ele forma grupos Você tem que formar Um grupo de três Ou quatro empreendedores E eles tomam Um único financiamento Que é distribuído Entre os quatro E eles quatro Pagam juntos Isso de certa forma Garante ao banco Uma forma mais Mais forte De garantias Porque eles não Tem condição De apresentar garantia O banco não exige garantia Para esse grupo Mas ao mesmo tempo Eles se responsabilizam Entre si Quer dizer que um Fica vigiando o outro Um fica vigiando o outro Se um atrasar Os outros três Vão ter que arcar Interessante Mas é uma forma Que dá condições Para essa pessoa Que não tem acesso A banco Que não pode nem abrir conta Porque ele não tem Comprovante de renda Porque ele é uma sacoleira Ela é um batedor De açaí É um vendedor De tacacá Então esse cara Que gera renda Às vezes ele paga Um outro empregado E tal Ele gera renda Ele gera receita É o que mais gera Inclusive Então essa informalidade Acaba expulsando ele Do mercado bancário formal Então o banco Através do programa Amazônia Florescer Que hoje nós temos Uma unidade aqui Em Rio Branco Mas a intenção do banco É abrir novas unidades Agora com a plataforma digital Então a plataforma digital Permite que a gente Vá chegar Mais fácil Aos nossos tomadores Hoje por exemplo Se você quer Simular um financiamento Vai lá no site do banco Ou no aplicativo Chamado Simulador FNO E você simula Simula o financiamento E pode já até Pedir Olha eu queria saber Como é que eu tenho acesso Ou eu queria receber Uma visita do meu gerente Aqui na minha Na minha empresa Ou no meu sítio E tal Ele pode fazer isso Direto no aplicativo E aí esse aplicativo Cai no saque do banco E o banco já distribui Para o gerente certo Fazer essa visita Ou fazer a visita Ou passar para essa Para o Amazônia florescer Essa Claro que vocês Enquanto instituição financeira Não tem condições De intervir Em projetos de desenvolvimento Pensados pelos estados Mas Essa ideia Do agronegócio Que o governo do estado atual Está tentando Se esforçando Para viabilizar No estado do Acre Isso Você falou Que nós estamos Com uma tendência De expansão É uma aposta Certeira Eu pergunto isso Desconfiado Porque Estávamos falando Inclusive Fora daqui Do programa Que os estados Onde a economia É baseado No agronegócio Estão todos Em uma situação Complicada Do ponto de vista Financeiro É O agronegócio Ele gera Muito retorno Aos estados A partir do momento Em que Além de gerar Renda Ele traz Um dinheiro Novo ao estado Por que? Porque ele traz A produção Estados geralmente Sustentados Basicamente De empregados E do comércio Em si Ele gira O recurso E a vantagem Da produção Do setor primário É que você Cria Recursos novos Você é Uma produção A partir do momento Que a pessoa Plantou lá A mandioca A mandioca Não existia Ela passou A existir E gerou Uma receita Nova Diferente de alguém Que compra Uma mandioca De fora Mandioca Que a gente chama Aqui de macaxeira Macaxeira Compra uma macaxeira E vai vender Na banca Ele vai girar O dinheiro Com uma certa margem Então, ou seja Ele não criou Um dinheiro novo Então, isso para a economia É super importante Por isso que tem Tanto incentivo Para o setor Do agronegócio E o setor industrial Porque eles geram Algo novo Agregam valor A algo novo Não que o comércio E a prestação de serviço Não seja importante Mas é porque É uma troca Você gira o comércio Então, para Esse processo Do agronegócio Eu acho que é um momento Importante Para o Acre De ele Tentar mudar A matriz econômica Já que a matriz econômica Até então Não tem trazido O retorno esperado Evidentemente Tem que tomar Todos os cuidados Quanto a própria Questão ambiental Verificar onde Que o banco observa Também Que o banco observa Que o mercado Hoje observa O mercado não quer Comprar soja Ou milho Ou gado Feito de qualquer jeito De área Que é uma área Invadida Uma área que está Em uma área De reserva ambiental Usa mão de obra escrava Usa mão de obra escrava Ou que usa crianças Então ou seja O próprio mercado Está selecionando Esse público Então se o Acre Começar E começar bem Começar robusto Tenho certeza Que vai evoluir E vai ser um sucesso O programa Valdeci Eu estou pelejando Para encontrar um acriano Que queira que Isso aqui dê errado Todo mundo está torcendo Para que dê certo Espero que o banco Da Amazônia Faça parte Desse novo momento Tá bom Espero contar Com a sua participação Aqui em outra oportunidade Tá ok Bom O Gazeta Entrevista Volta em instantes Até mais Tchau 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 Tchau